Tente mudar, cabeça pra cima No ar com você, mais um programa Cabeça Pra Cima como sempre, trazendo assuntos relevantes para a nossa reflexão de forma que a nossa vida, ela possa ser melhorada que a gente fique sempre de cabeça pra cima você sabe que, não só o Cabeça Pra Cima, mas como toda a programação da Boas Novas você assiste pela rede Boas Novas de televisão e também pela internet e aí, pelo seu computador, pelo seu tablet, pelo seu smartphone em qualquer lugar que você esteja, no Brasil ou fora dele que vai o meu abraço pra aquelas pessoas que nos assistem pela internet fora do Brasil e que são um monte de gente muitíssimo obrigada, obrigada pelo seu retorno obrigada pelos seus e-mails obrigada pelas suas sugestões de temas enviados a cada dia pra gente e você que também está aqui no Brasil você faz parte da nossa vida e faz parte da nossa história a Rede Boas Novas ela quer a cada dia, 24 horas por dia fazer isso, entregar pra você uma programação de qualidade uma programação que edifique e que abençoe as nossas vidas e a gente não faz isso sozinho você já sabe disso nós temos um exército de pessoas que nos ajudam nessa missão são os nossos queridos semeadores de Boas Novas orando pela Boas Novas contribuindo financeiramente pela Boas Novas sabendo que tudo pode falhar mas a contribuição daqueles que sustentam a obra de Cristo essa não falha nunca é assim que nós enxergamos você, querido semeador como uma coluna que está presente a cada tempo e que a qualquer momento vai garantir que nós possamos cumprir a nossa missão o Senhor é o único que pode retribuir isso a você e essa é a nossa oração que ele possa atender os desejos do seu coração e efetivamente multiplicar 70 vezes 7 tudo aquilo que você semeia tanto a sua oração quanto a sua contribuição financeira você que ainda não é um semeador tem sido abençoado pela nossa programação entende a nossa missão entende que quando você semeia aqui você está cumprindo o ídio de Jesus venha fazer parte do exército de semeadores você que tem entendido que a televisão as mídias de um modo geral elas estão entregando por aí conteúdo que nem é de boa qualidade e que tem até distorcido princípios e valores dos nossos jovens, dos nossos adolescentes mas que uma programação de qualidade pode fazer diferença venha fazer parte do exército de semeadores de Boas Novas 2126300 ou www.boasnovas.tv que Deus abençoe você abundantemente ele conhece o teu coração e é esse gesto que ele realmente fica prestando atenção e é esse gesto que ele recompensa fica na paz as guerras políticas e os confrontos civis que tem acontecido no Egito parecem revelar mais uma das profecias bíblicas que profecia é esta? será que ela nos indica e nos comprova mais um dos fatos que nos aproximam do final dos tempos? a pergunta de hoje é qual é a relação do Egito com o contexto bíblico? você vai ter essa resposta logo depois do nosso informativo aqui no Cabeça Pra Cima de hoje a derrubada de Mohamed Múrcia em 3 de julho gerou muita preocupação de que o Egito esteja à beira de uma guerra civil isso poderia estar relacionado a uma profecia bíblica em Isaías 19 a Bíblia mostra o julgamento de Deus contra o Egito determinando o fim dos tempos o país já está sofrendo economicamente não consegue produzir alimentos em quantidade suficiente para alimentar sua população e está sendo forçado a aceitar imensos empréstimos de governos árabes da região que não querem ver uma irmandade muçulmana radical tomar o controle do país o Egito pode de fato estar entrando em seu julgamento profetizado de guerra civil se estiver para muitos teólogos este acontecimento é um sinal que todo o mundo está deslizando para os julgamentos profetizados sobre o fim dos tempos pois é né de repente a gente pode considerar que são apenas fatos históricos que é a vida que continua mas são esses fatos históricos que vão nos mostrar muitas vezes a realização fática daquilo que está escrito na Bíblia será que o que está acontecendo no Egito efetivamente é o cumprimento de uma das profecias bíblicas nosso tema de hoje o Egito no contexto profético e para debater esse tema conosco nós temos aqui o Francisco Nery Francisco que é pastor professor universitário e coordenador do departamento de ensino da ordem dos ministros evangélicos falou em fim dos tempos você está aqui né Francisco com certeza eu saúdo a todos com a paz do senhor não só você como todos os nossos telespectadores e realmente falar sobre o final dos tempos é algo muito importante para a igreja de Cristo porque nos leva a reconsiderar uma série de posturas paradigmas e evocar a santidade eu acho que isso é muito importante eu agradeço a sua oportunidade verdade quero pegar o seu gancho mesmo nesse início do programa para dizer essa é a maior importância né da gente poder de repente falar sobre isso e a gente poder perceber que esse tempo que essas coisas estão se cumprindo e aí a gente não é para ter medo não né só para a gente poder olhar para a gente dizer senhor ainda é tempo né ainda é tempo eu quero garantir que o momento do arrebatamento eu vou tá lá vou tá junto dessa história né também conosco queridos o Nilson Carneiro também o Nilson já esteve aqui com a gente ele que é seminarista professor de história e ensino religioso vem nos ajudar a refletir sobre o Egito no contexto bíblico obrigadíssima graças a paz eu que agradeço prazer muito grande estar aqui de volta Celeste pastor Francisco pastor Edinaldo e estou aqui para dar a minha contribuição entender que a história ela ocorre através dos feitos dos homens mas está dirigida pela soberania divina é isso aí é isso aí e como ele já falou o nosso terceiro e querido convidado pastor Edinaldo Carvalho ele que vocês já sabem é palestrante de escatologia especialista nesse assunto conferencista e pastor na Assembleia de Deus de Madureira obrigadíssima mais uma vez pastor eu agradeço querida Celeste a todos que nos assistem por esta casa abençoada de difusão do Evangelho da palavra do Senhor Jesus quero agradecer a todos que nos tem recebido Marabá Belém do Parato Curuí Fortaleza temos andado aí pelo Brasil afora exatamente falando sobre a palavra profética que é irrefutável ela é inexorável está acontecendo fidedignamente a fidelidade de Deus no cumprimento da profecia é algo que salta aos olhos quem faz este cruzamento entre aquilo que foi profetizado que é profetizado na palavra e os fatos históricos vão comprovar que há uma legitimidade uma fidelidade no cumprimento da palavra profética e o Egito assim como a Síria assim como a Síria assim como as demais nações estão dentro desse contexto mundial para a formatação do mundo na expectativa da volta do rei o rei está voltando o rei está voltando queridos às vezes as pessoas comentam assim mas vocês crentes tem mania de relacionar tudo com bíblia acontece um negócio e vão relacionar com bíblia daí a importância da visão espiritual porque as coisas elas podem ser explicadas tranquilamente do ponto de vista da história da ciência da sociologia disso daquilo mas elas precisam ser explicadas também do ponto de vista bíblico porque é um fato e para nós que cremos na palavra de Deus nós precisamos entender isso e fundamental ter essa visão espiritual o Egito realmente a gente até falava que antes é um país é um lugar que tem um peso muito grande imaginário no contexto da bíblia e é isso que a gente quer entender um pouquinho hoje como é que é isso vocês consideram que o que vem acontecendo no Egito realmente é é é o cumprimento da profecia bíblica eu acredito que só para dar esse início para que eles possam colaborar quando a gente fala o Egito as profecias eu invoco também a importância do Egito enquanto civilização enquanto cultura e a sua contribuição para a história da humanidade e isso se encaminhando para o cumprimento das profecias bíblicas como você disse os seres humanos possuem a ciência os aparatos históricos sociológicos para compreender os fenômenos mas como o pastor Edinaldo colocou nós temos a profecia ou seja nós temos uma fé nós temos uma cosmovisão cristã que nos permite enxergar os fatos históricos de maneira diferenciada como o cumprimento de uma profecia e no caso do Egito isso se torna extremamente singular porque o Egito é entre várias características contribuições da antiguidade o Nilson é professor de história pode elencar alguma delas e ele como ele comentou a soberania de Deus é que rege a história você tem no Egito as contribuições matemáticas científicas com as pirâmides ou seja uma das civilizações mais avançadas do passado vivendo hoje uma crise ou seja a filosofia ocidental nasce na Grécia você vê como a Grécia está hoje ou seja os grandes impérios do passado e a sua situação no presente e o Egito tem uma importância fundamental grandes filósofos como Francis Bacon Leibniz Descartes seguem matrizes espiritualistas rosacrucianas que tiveram sua origem no Egito o faraó Akenaton 1353 anos antes de Cristo ele fez uma reforma do politeísmo para o monoteísmo ou seja teve uma reforma política na história da mentalidade do culto ao Deus único extremamente importante era uma religião que já acreditava na imortalidade na alma o julgamento da alma no tribunal de Osíris ou seja era uma civilização extremamente sofisticada e hoje nós vivemos um momento histórico em que as profecias bíblicas nos permite ter as lentes para ir além da ciência além do natural e descortinar o sobrenatural mas o sobrenatural de Deus perfeito perfeito vamos começar então fazendo o seguinte qual é a profecia bíblica relacionada ao Egito em Isaías capítulo 19 verso 2 diz assim porque farei com que egípcios se levantem contra egípcios e cada um para elegerar contra o seu irmão e cada um contra o seu próximo cidade contra cidade reino contra reino e aqui está bem claro essa questão de parecer que a profecia está apontando para aquilo que está acontecendo hoje no Egito mas aí entra uma outra questão de que no verso 5 por exemplo o texto diz que secarão as águas do Nilo e o rio se tornará seco e árido então parece que parte da profecia está se cumprindo e outra parte ainda está para acontecer eu acho complicado categoricamente no meio do processo afirmarmos que o que está acontecendo é exatamente o cumprimento tudo indica que sim porém nós devemos ter cautelas porque estamos dentro do processo ainda e ainda que não venha a acontecer essa segunda parte que está descrita no verso 5 existe uma coisa dentro da teologia que é chamada profecia parentética conforme estávamos conversando ela tem acontecimentos que podem ser de formas graduais como a questão por exemplo do anticristo você pode ter diversas figuras que vão apontar para um anticristo final assim como algumas profecias elas podem ocorrer de uma forma ainda não completa e ter a sua conclusão um tempo depois então eu acredito que é possível sim que esta profecia de Isaías todo o texto de Isaías vai falar sobre o que está acontecendo é possível que esteja apontando realmente para aquilo que nós entendemos ser o cumprimento das profecias bíblicas o que é interessante é lembrarmos que a história conforme eu falei logo no início ela é construída por homens mas ela é dirigida totalmente por Deus e o Egito na Bíblia ele tem um papel paradoxal ao mesmo tempo que nós olhamos para o Egito e vamos ver o Egito como opressor do povo de Deus do povo de Israel nós também entendemos que o Egito serviu de providência divina porque por exemplo José quando vai para o Egito Deus vai usar José como instrumento para ser providencial na vida da sua família e o povo hebreu vai se formar no Egito vai ter a alimentação e o povo hebreu dentro do Egito eles vão crescer sendo protegido sem se misturar também protegido pela grande estrutura que representava o antigo império egípcio e também sem se misturar porque os egípcios não tinham relacionamentos íntimos com pessoas que cuidavam de ovelhas com pastores então você percebe que ao longo da história o Egito ele exerce essas duas funções tanto de servir como proteção como providência divina e até mesmo quando o Egito começa a oprimir o povo de Israel é a mão providencial de Deus tentando fazer com que Israel saísse ali daquela estado de comodidade para poder cumprir aquilo que Deus já havia falado para Abraão perfeito a gente já precisa fazer aqui aquele nosso primeiro intervalo a gente vai dar uma paradinha e eu volto com o pastor Edinaldo essa é a profecia que nos relaciona essa passagem de Isaías que nos relaciona com as questões que estão acontecendo agora em Israel no Egito com a profecia bíblica estamos vivendo a profecia bíblica pastor depois do intervalo é isso aí a pergunta de hoje é qual a importância do Egito no contexto bíblico será que o que está acontecendo naquele país nesse momento é a revelação de uma das profecias bíblicas e essa profecia seria factualmente concretamente sinal do fim dos tempos é isso eu vou me ater aquilo que você me perguntou antes do break que se o texto de Isaías 19 é a profecia que insere o Egito no contexto perfeito não apenas da época mas como da atualidade porque a palavra profética e eu quero dizer a você que nos assiste que 30% praticamente aproximadamente da bíblia é constituída de profecias bíblicas fato é ideias que foram vaticinadas que foram profetizadas e que parte delas já foram cumpridas outras tantas estão se cumprindo nos nossos dias e outras que vão se cumprir após o arrebatamento da igreja então parte se cumpriu com relação a Israel antes da igreja no tempo da igreja vem se cumprindo e nesses dias aceleradamente e preparando o cenário para o senhor tomar a igreja no arrebatamento e estabelecer o escatom de Deus que é a apoteose das profecias o desfecho e o Egito está dentro desse contexto em todas as épocas esteve neste contexto como já antecederam seus comentários o pastor Nilson pastor Francisco da importância do Egito na cultura na ciência a importância do Egito na estratégia de Deus para abrigar Israel em determinados momentos e o senhor fala em determinadas profecias nessa de Isaías 19 e não apenas nessa fala em Daniel também fala em Apocalipse com relação fala em Zacarias com relação ao Egito em todas as épocas da existência humana essa de Apocalipse 19 fala a respeito de uma época do século 7 e no século 8 quando reis invasores do Egito como Asurbanipal em 622 no final depois Ptolomeu em 322 que é o rei da Grécia que invade domina e forma uma dinastia no Egito e fala de um rei duro que vai governar o Egito não apenas se referindo a esses monarcas do sétimo século antes de Jesus mas também do monarca que há de surgir este monarca que há de surgir é o anticristo porque o anticristo e esse também dentro da visão da profecia parentética ou seja a profecia que cumpre o fato histórico neste tempo e a profecia que cumpre o fato histórico ainda por vir será o anticristo que vai invadir não apenas Jerusalém mas vai dominar também o Egito porque o Egito é uma das únicas nações que se juntar-se a Israel contra o anticristo por isso que lá em Daniel diz que eles o rei do sul que são os reinos do Egito resistirá ao avanço do reino do norte que é o reino do anticristo que se formatará lá em Asdralon no norte avançará sobre Jerusalém e avançará sobre o Egito nesse tempo do porvir isso já está sendo preparado historicamente no nosso tempo cumpre-se também esta profecia não apenas de Isaías 19 mas também a de Daniel capítulo 11 que fala exatamente desta perspectiva de que essas duas nações vamos dizer assim lutarão contra o anticristo mas o anticristo invadirá o Egito fará picadinhos do Egito mas o senhor no final livra o Egito e diz que ele ama o Egito que Egito é uma benção na mão dele e que Israel é o terceiro porque tanto o Egito como a Síria serão abençoados por Deus através de Israel isso é olha essa geografia profética é algo extraordinário o que que nos faz crer o pastor Nilson já sinalizou que nós não podemos afirmar que o que está acontecendo é o fato profético mas o que que nos leva a considerar que pode ser o que que essas guerras o que está acontecendo nesse momento no Egito por que que nos remete a profecia bíblica bom eu poderia dizer que uma das impressões que nós temos não só a respeito do Egito eu sempre me reporto a questão da filosofia também né nós estamos num zeitgeist ou seja um espírito de época de contestação à autoridade também e no mundo inteiro você vê que os líderes políticos eles estão imóveis perante os clamores populares mesmo em democracias consolidadas você não vê uma unanimidade no poder do mando ou seja o poder no mundo hoje ele está fragmentado nunca nós tivemos tanto acesso às informações à contestação o Brasil desde o ano passado com essas mobilizações e mobilizações que acontecem no Brasil você está vendo acontecer em outros países em tempo real você está vendo o governo sendo depostos então isso quando você lê a escritura sagrada você já vê uma convergência de acontecimentos um sincronismo quando a gente fala sincronismo ao mesmo tempo de situações que vão convergindo para o digamos assim para a ilusão dos governos mundiais de se resolver porque o anticristo ele virá como salvador como alguém que vai reestabelecer o que? a ordem porque então eu enxergo que quando nós olhamos para o Egito lemos uma profecia como Isaías 19 em que os elementos descritos embora nem todos eles se coadunam com o que nós estamos observando leva-nos a fazer essa análise eu acredito que esse fenômeno em relação ao Egito politicamente o pastor Edinaldo fez uma belíssima leitura pelos textos da Bíblia que mostra o plano de Deus nos leva a imaginar a concretização das profecias e se não é está apontando para elas ou seja mesmo que não seja está apontando para elas que foi como o Nilce e o pastor Edinaldo aqui conjuntamente disse se não for é uma espiral a gente está cada vez passando mais perto desse momento apoteose das profecias que foi citado aqui porque não se pode afirmar que sejam mas também não dá para afirmar que não sejam não dá para afirmar que não sejam como você está colocando tudo sinaliza para tudo indica que efetivamente é o que está acontecendo lá é dentro do contexto da profecia bíblica e gente qual é a relação do Egito e até de todos os movimentos agora com a possível terceira guerra mundial é possível se estabelecer algum tipo de relação biblicamente alguma indicação disso sim claro que sim a terceira guerra mundial está em curso ela está sendo preparada na verdade as nações já estão inclusive bélicamente prontas as nações falam de paz investem em em diplomacias não é a ONU está 24 horas no ar mas as nações já se preparam para a guerra e o Egito está dentro desse contexto é bom recordar a coisa é tão interessante e a profecia é tão perfeita é tão divina que nós vemos que na guerra de Gog e Magog possivelmente será a terceira guerra mundial os países do norte os países de Magog Magog é na verdade o neto de Jafé por Noé neto de Noé por Jafé são os povos que ocuparam o norte então por exemplo onde está acontecendo hoje conflitos entre a Rússia não é a questão do deste país que está sofrendo essa convulsão a Ucrânia e todos aqueles países do norte compõem Magog que está se aliançando com os países de fundo muçulmano que no caso o Irã que odeia Israel então as alianças de Magog da Rússia com a Pérsia que é e o Irã com os países de fundamentalismo islâmicos que vão invadir Israel já está pronto no cenário mundial e nessa coligação dessas nações o Egito não consta por que não consta? porque o Egito não vai participar da invasão a Israel na terceira guerra mundial nem na quarta que é o Armagedon na terceira guerra ele está fora porque em Gog e Magog a profecia cita Magog Togarm Turquia Gomer parte da Europa ocidental cententrional Kush e Put os países do norte da África e a Pérsia o Irã mas não cita nem o Iraque nem o Egito o Egito está fora e fora por que? porque dentro do ponto de vista histórico e contextual em 1978 em Campo David o presidente Jimmy Carter Anwar El Sadat e Menar Himberg o presidente do Egito e o primeiro ministro de Israel assinaram um acordo de paz isso em 1979 e isso é tão real que o Egito já está fora a partir daí dos conflitos contra Israel Celeste a coisa é tão interessante que atualmente com a queda do governo egípcio cuja base era a irmandade muçulmana foi substituído pela junta militar e esta junta militar está combatendo o Hamas que é um inimigo e potencial de Israel nesse ponto o Egito se aproxima de Israel porque sendo o Hamas da faixa de Gaza que governa a faixa de Gaza inimigo de Israel o Egito hoje combate o Hamas e já fecharam mais de mil túneis que abastecia via Egito munições que vinham do Irã para a faixa de Gaza então isso está se cumprindo a profecia mostrando que o Egito está de Deus a gente tem que conhecer a palavra de Deus para entender o contexto mundial e poder perceber cada dia mais o quanto essa palavra é viva é eficaz e quanto ela se realiza e é isso que vocês já estão dizendo aqui o tempo todo ela se realiza o homem pensa que ele está fazendo algo da sua própria vontade mas ele só está cumprindo aquilo que já está nos planos de Deus e já está previsto na palavra dele há quanto tempo para nós como é que pode né gente um livro que foi escrito há tanto tempo tanto tempo ele ser tão presente ser tão atual ser tão incrivelmente verdadeiro intervalo voltamos já já o senhor Francisco estava comentando agora e é essa mesma sensação da gente a gente vai ouvindo os noticiários e às vezes não vai concatenando as coisas quando a gente tem uma explanação quando a gente entende o que está dito na palavra de Deus a gente começa a encadear isso é assim uma percepção incrível isso nos diz que o rei está voltando então se prepare é tempo de santificação mais do que nunca é tempo da gente botar em ordem quem não tiver botar em ordem ainda é tempo depois não tem mais jeito efetivamente não tem mais jeito e aí a gente diz então que o Egito o que acontece lá sinais fortes de cumprimento da profecia bíblica de tudo que está dito na Bíblia a gente já sabe qual é essa profecia já foi colocada aqui várias passagens em relação a isso e agora isso é um sinal do fim dos tempos o Egito é o que está acontecendo agora um sinal do início da grande tribulação eu creio que conforme eu coloquei aqui que Deus dirige a história e os fins dos tempos tem seu início com a ascensão de Cristo nós sabemos que da ascensão de Cristo até os dias atuais é como se fosse o tempo de uma forma regressiva cada dia que passa menos o homem tem tempo aqui na terra então certamente o que nós estamos presenciando é todo um contexto sendo construído preparando exatamente para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e com certeza já dando início a esse princípio das dores para entrar a questão da grande tribulação então assim é muito interessante que independente desta questão aqueles que estão nos assistindo é importante nós termos esta convicção da nossa fé de nos relacionarmos com Cristo independente dos eventos futuros porque o fim da nossa vida pode não ser daqui a 10 anos daqui a 30 anos Cristo pode de repente demorar mais um bom tempo para voltar mas é possível que ainda hoje eu possa ser chamado para comparecer diante do Senhor então mais importante do que sabermos quando está se aproximando a volta de Cristo a estar preparado diariamente para o encontro pessoal com ele pois é porque o pastor Edinaldo já deu uma dica aí né fatos profecias que já aconteceram um tempo onde outras profecias se cumprem mas outras ainda estão por vir então aquela história ainda tem tempo eu posso deixar para mais lá na frente né posso deixar esperar ainda tem coisa para vir o mundo não vai acabar agora eu posso ainda ter uma margem aqui só fazendo um trocadilho mas te coloca para pensar porque se eu já tenho o próprio final da minha vida ou seja miscatologia individual as profecias estão acontecendo ou seja você está cercado né é assim surge uma urgência para para a busca do do seu caminho espiritual sem dúvida uma urgência a gente vê muito a nossa sociedade aflita né no início do programa você diz até uma coisa interessante né não é para temer né é um alerta mas só não teme quem está seguro é exato eu fico assim colocando exatamente esse olhar sabe eu acho a importância da gente poder debater temas como esse falar sobre o final dos tempos tem muita gente que tem medo mesmo né de falar não gosta do apocalipse nem de ler o apocalipse tem medo de falar sobre esses aspectos mas eu acho que a importância fundamental da gente tratar essas questões é a gente poder cada vez mais comprovar a veracidade do que a bíblia nos diz do que a bíblia nos ensina daquilo que Deus propõe para a gente e é isso aí olha está aí está acontecendo se isso está acontecendo as outras coisas as outras propostas que ele tem para a nossa vida né elas também são reais e aí cabe a gente estar preparado ele também nos avisa isso a gente tem que ficar preparado porque o senhor vem até como a figura que se coloca de um ladrão né a gente nunca sabe quando é que o ladrão vai chegar a gente nunca sabe esse momento do nosso encontro com Deus quando ele bater a porta a gente tem que realmente estar preparado falando de novo do Egito né a relação desse país com o contexto bíblico como ficam as relações entre Egito e Israel o novo oriente médio ele será islâmico não na verdade posso? claro na verdade o último império gentílico é Roma não é o islã o islã está crescendo o islã está crescendo numa velocidade vertiginosa na Europa né os países da União Europeia estão assustados com a proliferação demográfica de pessoas conversas ao islã a filosofia do islã é multiplicação na terra para o domínio da terra a partir da não apenas da Girar a guerra santa mas do do islamismo mas isso não vai acontecer porque a bíblia diz que não é assim a bíblia diz que o último império das nações o império mundial a nova ordem mundial já em acelerado o processo de construção é a partir de Roma Roma é as pernas de ferro vista por Daniel no sonho esquecido de Nabucodonosor é a Babilônia a cabeça a Pérsia o peito a Grécia os quadris e as pernas Roma e Roma não morreu Roma está viva vivíssima Roma está atuando na sociedade mundial esse momento civilizatório por exemplo o calendário que rege o ocidente é o calendário gregoriano as leis judiciais que embasam as estruturas jurídicas do mundo inteiro são leis a partir das 12 tábulas do direito romano a formato do capitalismo central a partir das empresas que são presidencialistas é uma estrutura romana as diversões a cultura mundial é a partir da cultura greco romana a colonização dos continentes mundiais do mundo não é tanto tanto a austrália a oceania a eurásia a américa o canadá tudo é a partir de roma portanto roma está viva a religiosidade existe um clamor pelo ecumenismo a partir de onde de roma observe que agora o novo pontífice romano do vaticano é uma figura altamente carismática que está atraindo para si as atenções de todos os líderes religiosos do rabinato judaico do islã até mesmo da igreja dita evangélica tem um grupo se bandeando lá indo lá beijar a mão de vossa santidade isso fazendo formatando um ecumenismo para o cumprimento do apocalipse capítulo 13 que diz que toda a terra vai adorar a besta que é o poder eclesiástico legitimando o poder civil que é o governo da nova ordem mundial que através de uma só moeda um só espírito um só controle está sendo preparado para controlar toda a terra então este cenário não é futuro este cenário não é daqui nem a terra aguenta mais isso o planeta terra já está golpeado de morte a terra está sangrando se nós formos analisar dentro da questão filosófica de que terra é a Gaia de James Loverlock diz que a terra sangra a terra está com as suas tramas ecossistêmicas já a partir de uma intervenção humana irreversível as calotas polares estão derretendo os corais estão morrendo o clima se está tornando mais severo o tema de todos é a sustentabilidade sustentabilidade e só haverá sustentabilidade no milênio de Jesus Cristo porque na verdade o tema humano da sustentabilidade é de fato insustentabilidade o nosso padrão de desenvolvimento o nosso padrão econômico não permite mais reversibilidade com relação às questões da terra nós já matamos o planeta estamos jogando fora o bagaço em economia Celso Furtado o mito do desenvolvimento econômico essa maneira exploratória do planeta dos recursos naturais e a própria dinâmica do capitalismo também colabora para esse processo que ele destacou do ponto de vista econômico perfeito queridos eu preciso ir para o nosso intervalo a gente vai dar mais uma paradinha e no último bloco eu ainda queria duas questões com vocês a gente poder entender quais são as promessas de Deus para o Egito e como se dará a cura do Egito intervalo como o nosso tempo já está curtinho direto a questão quais as promessas de Deus para a terra do Egito Israel agora vamos voltar a dizer 19 23 24 é maravilhoso mas só vou ler o 25 a do tempo diz assim porque o senhor dos exércitos abençoará isso é futuro dizendo bendito seja o Egito meu povo e a Assíria obra das minhas mãos e Israel minha herança esse texto fala que o senhor através de Jesus Cristo na terra abençoará todas as nações não é só Israel que vai ser abençoadão Deus abençoa Israel se revela a Israel para abençoar todas as nações e lá no profeta Zacarias capítulo 14 ele diz que as nações irão subir a Sião onde estará tabernaculando o rei para bendizer o rei para que no mês de Etenim na festa dos tabernáculos as nações devem subir com seus representantes ao rei da glória em Sião em Jerusalém para celebrar a festa de tabernáculos e aí da nação que não subir que não mandar representante a nação que não subir não se herderá ramados chuvas sobre ela e aí faz um alerta ao Egito olha Egito nem o Egito se não subir eu amo o Egito diz o Senhor mas eu não mandarei chuva isso é para que o Egito esqueça as suas filosofias esqueça a sua religiosidade tumular porque as pirâmides nada mais do que são túmulos mas ali estará o rei da vida e os egípcios deverão esquecer as suas religiosidades esotéricas e buscar o Deus da vida o Deus de Israel o Deus que traz vida a todo e vida em abundância e é isso que dará a cura ao Egito? com certeza a cura sempre é resultado da obediência onde há obediência as leis eternas existe cura a cura está em Cristo da mesma forma que o Egito foi um local onde abrigou Cristo quando foi necessário acredito que ainda hoje para que o Egito seja curado é necessário abrigar Cristo o coração é isso aí é isso aí o Egito no contexto dentro do contexto da Bíblia ele nos remete a cada um de nós a cada um de nós é bom porque a gente fala de uma coisa mas remete a outra a nossa postura diante do Evangelho de Cristo a nossa posição diante do Evangelho de Cristo obrigadíssima queridos pela presença e participação de vocês que Deus continue abençoando a cada um amém obrigado a você também que participou conosco no programa de hoje fica aí a reflexão e um alerta Jesus está voltando os sinais são claríssimos né isso é bom para que a gente entenda que nós devemos ser santos como ele é santo terminamos o programa com boa música deixamos você com a Maurizete Catarina paz majestoso poderoso exaltado é majestoso teu nome ó Senhor coroado de toda glória assentado no trono és rei a cruz vazia agora está pois a morte não venceu ao leão da tribo de Judá o seu sangue derramado para sempre nos comprou é santo glorioso adorado 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 exaltado majestoso poderoso exaltado exaltado em teu nome ó Senhor coroado de toda glória glória assentado glória no trono exaltado és rei majestoso poderoso exaltado exaltado é teu nome ó Senhor coroado coroado de toda glória de toda glória coroado assentado no trono és rei majestoso com é méestoso aider